Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui para fazer um bolo naked para vocês. Aqui na minha casa a gente gosta muito de comer bolo. Antigamente eu fazia mais. Eu falei, hoje eu vou fazer um, até porque o Arthur gosta muito, eu, o Salvatore. E vamos lá comigo para a receitinha, sem enrolação. Pessoal, para começar, eu vou colocar aqui 5 ovos. Eu já coloquei os ovos aqui, para ficar mais prático. Vou colocar também 2 xícaras de açúcar. Essa xícara é muito grande, então não vou encher ela toda. E a segunda. E agora eu vou bater. Eu bati por alguns minutinhos. Vou acrescentar 1 xícara de leite. Aqui a xícara de leite quente. E vou bater mais um pouquinho. Pessoal, depois de batido, agora é hora de acrescentar as 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou acrescentar de pouco a pouco, viu? E vou ir batendo. Depois que eu bati bem, eu vou acrescentar a colher de fermento em pó. Mas eu gosto de misturar com a colher, com muita delicadeza. Eu não gosto de bater ele na batedeira, não. Eu gosto de misturar assim. Então, eu vou dar uma misturadinha. Vontade de mergulhar lá dentro, gente. Olha, que massa! E agora eu vou passar pra forma, pessoal. Então, pessoal, aqui está a minha forma untada. É uma forma pequena. Mas eu resolvi fazer aqui mesmo. Eu tinha aquela forma do fundo falso, mas ela estragou. Eu tenho que comprar outra. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui dentro. Eu já tinha deixado o forno pré-aquecido. Agora vamos colocá-lo aqui. 180. Eu não sei se eu coloco no 200 ou no 180. O que vocês acham, gente? Eu não lembro qual que eu colocava. E agora eu vou deixar mais ou menos uns 40 minutos. 35, 40 minutos. Pessoal, então aqui eu estou fazendo o brigadeiro agora, né? Brigadeiro todo mundo sabe fazer, né? Coloco uma colher bem generosa de manteiga pra cada lata de leite condensado. E eu coloco umas 3 colheres de chocolate pra cada lata de leite condensado. Então, aqui eu fiz duas medidas. O pessoal já está quase no ponto. Aqui está os meus dois... As duas latinhas que eu usei. Agora eu vou deixar ela dar uma esfriada pra eu poder colocar no bolo. Uau! Olhem aqui. Eu estava sem forma. É incrível, gente. Eu compro tanta coisa de festa, mas eu ainda não comprei uma forma quadrada. Aí eu peguei a forma do forno e encapei com esse papel alumínio. Então, pessoal, eu vou molhar bastante o bolo agora com leite de coco. Eu misturei um pouco com água porque ele está bem grossinho. E agora eu vou molhar bastante ele. Normalmente eu gosto de molhá-lo com guaraná, só que eu estou sem no momento. Então... E aí E aí Então pessoal, meu bolo ficou assim, ele não ficou tão bonito, mas o importante é estar gostoso, né? Eu peneirei achocolatado em cima dele e ele está recheado com brigadeiro e eu molhei o bolo com leite de coco. É um bolo só pra gente merendar mesmo, pra comer amanhã cedo, amanhã tarde. Então a beleza dele não importa, o importante é ele estar gostoso. Gente, agora o Arthur vai experimentar o bolo e vai falar se ficou bom ou não. Vou filmar sua cara não, tá? Tá gostoso? Talvez gelado ele fica melhor. Nossa! Enjoado! Ele falou assim, gente, que talvez gelado o bolo fica melhor. Eu vou ter que experimentar um pedaço. Gente, com uma delícia. Agora eu vou colocar na geladeira pra ele ficar bem geladinho, amanhã eu vou tomar café da manhã comendo ele. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.